Boa tarde pessoal que acompanha o canal da CO2 Brasil, eu me chamo Mike Kiel, sou do Rio Grande do Sul e a respeito, e esse vídeo a respeito de uma encomenda que eu fiz com o Cleverson e com a Sandra da CO2 Brasil eu tenho uma encomenda, essa encomenda eu recebi hoje a tarde, e também o intuito desse vídeo é de compartilhar com vocês essa minha primeira compra com eles, então, aqui tem, primeiramente aqui tem uma, a nota de compra bem certinho, já vou estar mostrando para vocês, e também vou estar mostrando para vocês o chumbo que eu fiz a encomenda, o chumbo slug de 5.5, o chumbo de 35 e 38 gr, se eu não me engano já vou estar olhando com vocês também aqui para confirmar, e também ele demorou um pouco eu fiz essa encomenda há algum tempo atrás, acabou demorando um pouquinho, mas foi por causa do, dessa pandemia né, que atrasou um pouco, mas aparentemente veio muito bem embalado ela é bem pesadinha, e vamos abrir para mostrar para vocês, beleza? Beleza? Então pessoal, desculpe qualquer coisa aí, desculpa o áudio, porque se não fica muito bom, é por causa que eu estou gravando com o meu celular, e aqui em casa está chovendo bastante grande, mas é isso aí, aqui está a notinha, vou mostrar para vocês, ver se eu consigo abrir ela sem rasgar, então, aqui, essa aqui é a notinha de compra, tudo bem certinho, então, vou deixar isso aqui para lá, então, eu, eu havia aberto, mas não cheguei a ver, porque eu queria compartilhar com vocês né, então, é, olha só, vem bem embalado, como eu disse para vocês, com certeza é o chumbo, ele é bem pesadinho, muito bem embalado, aqui vamos, vamos abrir, para mostrar para vocês, então, vamos lá, olha só pessoal, vamos ver se tem mais alguma coisa, não, vou deixar isso aqui, então, olha só, vou mostrar aqui perto, olha só, eles são maciços, são bem pesadinho mesmo galera, esse então é de 38 grans, o Pancada, vendido pela CO2 Brasil, aparentemente não está danificado, um ótimo chumbo, bem brilhoso, muito bem fabricado, muito bem embalado também, então, esse é o Xungo Slug, pancada 38 grans, de 5.56mm, e esse outro, é o Pancada também, de 35 grans, vendido pela CO2 Brasil, esse, esse aqui, ele é mais pontiagudo né, ele é mais pequeno, como vocês podem ver aí, bem embalado, não está danificado, muito bonito mesmo, bem brilhoso, e até então, eu não, não, tinha noção da, do peso, do peso dele né, do peso real dele, então, ele é bem pesadinho mesmo, lógico, é chumbo de slug né, mas é muito bem fabricado, são muito bonitos mesmo, esse aqui, eles não, então pessoal, eles não são ponta oca, esses que eu encomendei, mas esse é mais pontiagudo, e esse, ele é mais, tem uma pontinha mais, mais chata né, ali, ali que vocês podem ver ó, beleza pessoal, então é isso aí, chumbinhos, pancada, de 35 e 38 grans, que foram adquiridos, através da Sandra, e do Cleverson, da CO2 Brasil, muito bem embalados, como eu havia dito antes, então, agradeço mesmo, ao pessoal aí, da CO2 Brasil, pela confiança, e qualquer coisa, pessoal, vocês, podem, estar entrando em contato com, o Cleverson, ou com a Sandra, que, com certeza, é um ótimo, é um ótimo atendimento, sem dúvida nenhuma, então, tá aí pessoal, os chumbos slug, para vocês ó, são lindos mesmo, é isso que eu queria mesmo, obrigado a, a Sandra aí, ao Cleverson, e, mais adiante aí, eu estarei, adquirindo a minha caçadora né, eu, para, fazer, mais uns vídeos, e mostrar, compartilhar com vocês, a, como ela está tirando esse chumbo, beleza, então, acho que seria isso aí, né, no caso seria isso, se faltou alguma coisa, me desculpem, a gente fala no próximo vídeo, e, é, é isso aí, ahn, me desculpem, então, galera, me desculpem, qualquer coisa, se vocês, seu áudio, não, seu áudio do vídeo, não estiver bom, vocês, me desculpem, vocês, me desculpem, mais uma vez, por causa que, eu estou gravando com o celular, e, está chovendo muito aqui em casa, beleza, então, é isso aí, até a próxima, e, tchau, tchau.